Se ela senta na groca e de saudade cê não aguenta Pente estendido que cai em câmera lenta Dentro da Benz, bem mais safada que aparenta Em cima da King Size aí nosso conforto aumenta Presente, CD de vídeo, requinte, alô sapão Matéria, teletransporte, suporte, elevação Mas que viagem louca, janela, contemplação Escape, preenchimento pra chama virar vulcão Espelho, inspiração pra ver que somos iguais Que o game seria outro se fôssemos naturais Mas enfim, nada foi falho, espalho, reverberação Solidez, consistência pra ela jogar o bundão De perto, bem de perto, em suas curvas eu tô lendo em braile Quem não botava fé, hoje é cópia do lifestyle Na vibe, pensa que é Clyde, mas hard, sem formação Sobra as escritórios, 13, porra não se ilude não Se ela senta na groca e de saudade cê não aguenta Pente estendido que cai em câmera lenta Dentro da Benz, bem mais safada que aparenta Em cima da King size aí, nosso conforto aumenta E se ela senta na groca e de saudade cê não aguenta Pente estendido que cai em câmera lenta Dentro da Benz, bem mais safada que aparenta Em cima da King size aí, nosso conforto Piloto do Jetty Black, da fuga nos copes sem cap No gelo tem Black Jack, desfruta mas não se apegue É atriz e pai tu te leve, 3 horas vão ser meu breve Sobra as a longe da neve, seu golpe sempre dá pra privir No beco ela joga pra gang, navega e tem nota e tem grain Lutinha você seu repém, pra poder te chamar de neném Pode até não achar mas tô bem, com família e com os peça também Mas quando não tá cê não vem, o ligo malvado de meca que o tio tem